Um idoso de 66 anos foi preso em flagrante, suspeito de comercializar drogas num bairro Operários em Mantena. Viu a idade aí? 66 anos, tá na ocorrência. A prisão foi realizada após denúncias de que o homem estaria realizando tráfico de entorpecentes em casa. Depois de uma busca pessoal, foram encontradas no imóvel apreendidas 16 buchos de maconha e mais de 370 reais, né? 370 reais. O material foi encaminhado para a delegacia e os policiais, né? Provavelmente envergonhados, né? De carregar um vovô para a delegacia. Hã? Pelo amor de Deus, já dito finado, gente. Discreto.